É isso aí rapaziada, esse cavaquinho aqui é o MC0917 vendido para o Adriano lá do Paraná, beleza? Captação ativa, afinador digital elétrico, beleza? Ele vai levar também o jogo de corda e vai levar também a capa junto conforme o combinado, beleza? Você pode estar comprando o mesmo cavaquinho na minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, super aí! Me leva, momento me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso, preciso e não posso viver Eu faço de tudo no mundo pra não te esquecer Valeu rapaziada!